A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Partiu, João. Já estamos chegando em Silveira Martins e o Daniel vai nos encontrar no Monumento ao Imigrante. Ai, João, olha que linda essa casa. Um riacho. Uma coisa meio bucólica, dramática. Bom, agora a gente está entrando no vale, que se chama Val de Buia. E buia em italiano quer dizer escuro, né? Dá pra ver bem assim pela característica da geografia, né? Que é um vale e ele fica escuro porque o sol bate muito pouco aqui. Olha o Daniel! Não creio. Bora, bora! Bom dia! 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 Deus deu certo. Quantos anos ele tem? Ele tem 36. Ele é novo, né? É. E como foi para vocês conseguir incentivar isso nele para manter a tradição da família? Olha, a gente não precisou fazer nada. Porque geralmente os jovens daqui saem daqui e vão seguir a vida, né? Sim. E ele lá, ele viu, observou tudo, o pai já tinha, né? Aqui já estava o começo, já estava o começo bem engrenado aqui, tudo conhecido. A marca é bem conhecida, né? Aí ele se interessou. E daí ele chegou e perguntou se o pai apoiava ele de mudar as coisas e tal. Assim, assim, a gente... Modernizar o processo. Isso, a gente tem que apoiar os filhos, né? O que a gente fez, a gente... E a quarta geração que está levando uma cultura familiar, né? Sim, daí a gente... É, a gente apoiou, o total apoio, a gente ajuda ele. Somos só nós três. Eu, meu filho e meu marido. Então a gente trabalha duro aqui. Vem brindar. Um vinhozinho antes do almoço é muito bom para ficar pensando melhor. Para a sesta depois. Olha... E aí está o museu. Bom dia, bom dia, bom dia, tudo bem? Tudo. Esse prédio tem mais de 100 anos. Tentamos imaginar o barco. Uma cama das irmãs. Olha só. Ah, que legal. Esse colchão que eu fui aqui... Olha de palha de... Sabemos? As quatro irmãs que vêm para cá, vêm em 1908. E a partir daí a revolução dessa cidade acontece. Vocês tiveram em 1920, 25, 30, por exemplo, quatro hotéis e uma sala de cinema. Além do teatro das irmãs. E aqui são elas nas aulas de bordado. De bordado, de costura. A maioria das internas, elas vinham para aprender a lidar com a sociedade. Então era bordado, era uma série de coisas. Cozinhar, cuidar da casa, ser uma boa esposa. O que se esperava da mulher naquela época, né? Nossa. Que lindo. Eu sou apaixonada por arquitetura da igreja, então... Essa porta, ela abria... Nós temos um corredor. Que ligava o colégio à capela. Gente, esse teto aqui é algo que eu nunca tinha visto. É, né? Que lindo. Olha esse teto, gente, de madeira. E era comum de fazerem esses trabalhos no teto? Claro que não. É a primeira vez que eu tô vendo. É. Eu nunca tinha visto. No teto, o mais comum era fazer um tipo um gesso, né? Um estuque e daí pintava. Mas olha esse trabalho de teto, gente. Sabe o que ele tem que mostrar? Muito lindo. Ai, que frio. Ai, que frio. Ai, que legal. Então, você tem um bocado de coisa, de objetos que são valiosíssimos. Valiosíssimos no sentido da história, né? Dessa colonização. Na França, a gente chamaria isso de arte popular, né? Dá pra chamar de casa de vó também. Nossa senhora, legal. A gente chamar de casa de vó também. A gente chamar de casa de vó também, né? A gente chamar de casa de vó também. A gente chamar de casa de vó também. A gente chamar de casa de vó também, né? A gente chamar de casa de vó também, né? A gente chamar de casa de vó também. A gente chamar de casa de vó também. Ah, meu Deus. A gente chamar de casa de vó também. Estava lendo, descobri umas curiosidades aqui sobre essa igreja. Ela se chama Santo Antônio de Pádua e tem umas coisas interessantes, assim. Ela recebe esse nome em homenagem e também é muito parecida com a igreja de Pádua, na Itália, que é o mesmo padroeiro, vamos dizer. Ela é toda em estilo românico bizantino e a grande questão, a curiosidade, é que tem um burburinho que você fala que seria a quarta, que só existem quatro igrejas com torre cilíndrica, né? Essa torre tem mais de 40 metros e ela segue uma tradição italiana que é fazer a construção separada do corpo principal da igreja. O interessante foi a transmutação da arquitetura, como se fazia na Itália na época, para a colônia aqui. Olá! Olá! Tudo bem? A esquerda continua. Agora vamos ao milhante, sim, né? Isso. O Clesito é daqui? Silveira? Sim, sim. Atualmente eu resito na cidade, mas eu nasci em Silveira Martins, no interior, né? E, enfim, a gente se criou, assim, nesse ambiente de, como é que eu vou te dizer, de costumes italianos, né? Costumes trazidos de lá, né? E as meninas tinham que fazer o quê? Tinha que aprender a costurar, tinha que remendar roupa, porque se remendava roupa naquele tempo, né? Enfim, eram preparadas para casar, né? Eram preparadas para casar, né? Coisa que hoje não. Hoje a gente educa os filhos, ó. Primeiro tu vai trabalhar e tem os teus recursos para não depender do marido, né? Com todo respeito aos meninos aqui, né? Sim, sim, sim. Uau! Ah, que baita cenário. Que lindo. Até o sol apareceu. Ali se tu seguir atrás do cerro ali, dá Nova Palma. Tu seguir à direita é São João do Polesini. Polesini é o Polesini, né? O próprio caminho para as outras cidades já é meio turístico, assim, né? De tão lindo que é e tal. Sim, sim, sim. É muito lindo, né? Toda a nossa região aqui é linda, né? Mas tu tem que fazer com calma, né? Dona Cleccia, eu queria ouvir da senhora, assim, um pouco das histórias que existem por aqui, da assombração, o que a senhora sabe, o que a senhora já ouviu daqui da região. Não é feijão? Não é feijão. Bom, espero que vocês não fiquem com medo, né? Não vai. Na verdade, não é o caminho esse que nós estamos, da que eu conheço e que é famosa, que é famosa na cidade, né? Aos domingos de tarde, eles iam pro bolicho jogar carta, jogar mocha, entendeu, né? E voltavam uma tardinha e eu recordo, assim, do meu pai chegar, assim, muitas vezes muito assustado e ele disse que uma bola de fogo acompanhava naquele caminho. Acompanhava, tá? Eu tô preocupada que hoje é domingo de tarde. Então eu quero saber onde é que é essa localidade. Eu quero saber onde é a localidade. Tá. Bom, por exemplo, a minha mãe também, ela via, assim, ela via muito seguido um cachorro com um envelope na boca, digamos, parecia um envelope, né? E o cachorro era preto, por acaso? Devia ser, né? Eu não conheço essa história. Essa eu nunca ouvi. Vocês nunca ouviram uma história parecida com essa? Nunca ouviram. Não, é sério. Então ele acompanhava um trecho e depois ele tomava aquele caminho. Bom, isso é uma história da minha família, que presenciaram. Então, assim, eu tenho que cuidar com a bola de fogo, com o cachorro. E o cachorro. Cuidado nada. O cachorro quer tirar a bola de fogo e o cachorro. Eu não quero achar. Olha só o buraco do vento. Vamos ver. Primeira mão. Gelado? Ó, mexendo. Alançando. E as plantinhas também, ó. Aqui sem vento. Paradas. E aqui. Mexendo. Constante. E a pergunta que não quer calar. Como alguém descobre o buraco do vento? Aqui, no meio do nada. Os imigrantes italianos delimitaram suas terras e construíram suas comunidades a partir dos pontos cardeais. Tudo começa com a linha base, lugar onde a primeira família veio e fez morada. Mais e mais imigrantes foram chegando, sendo divididos de maneira igual para os dois lados com lotes a partir dessa linha principal. A denominação dessas localidades segue essa referência. Por isso, vamos encontrar a linha 1, a linha 2, a linha 4ª, por exemplo, todas com versão Norte e Sul. E outro referencial é o Marco 50, que localiza onde foi assentada a 50ª família. Essa história é o princípio da 4ª Colônia de Migração Italiana, que além de Silveira Martins, também é formada por Agudo, Dona Francisca, Faxinal do Suturno, Ivorá, Nova Palma, Pinhal Grande e Restinga Seca. E agora não dá para ver nada, gente. Que isso? Pois é, né? Como mudou o tempo só nesse final de tarde. Mas isso também é uma característica aqui do espaço geográfico que a gente está, né? Numa área de altitude, o tempo muda, que é a chamada viração. Prejudica para ver as paisagens, mas é lindo igual, né? É, olha, beleza, olha. Nossa, olha aqui, não dá para ver nada. Nossa! Então a gente já está na linha 6, né? Nessa região que é bem característica por ter os casarões típicos aí dos imigrantes italianos da época que vieram ainda. Casarões centenários e tal. E sabe que desses casarões a gente vai ver que eles são, a maioria, muitos construídos em tijolos. Porque aqui tinha uma olaria na época, então facilitava o acesso ao tijolo. Tem residências, casarões contemporâneos, por exemplo, pega na Serra Gaúcha, que a gente vai encontrar eles construídos em madeira ou alguns em pedra ou até misto, né? A gente vê muito aqueles casarões que o porão e parte do térreo é em pedra e depois sobe a madeira. E é legal pensar essa questão das construções, porque essa paisagem aqui, que é, na verdade, um relevo muito acidentado, com umas condições naturais bastante difíceis, fizeram com que os seres humanos, então, os imigrantes que vieram para cá tivessem que mudar essa paisagem. Então, criam, na verdade, uma paisagem cultural para poder se adaptar. E isso fez, isso é resultado do processo que eles, lá na Europa, estavam passando, que tiveram que se deslocar da Europa, justamente por causa da segunda fase da evolução industrial, da inserção de novas tecnologias, de um mercado de trabalho que começou a se fechar para eles. E agora, aqui, em pleno século XXI, nós estamos vivendo de novo essa realidade, pois a gente está vendo a juventude daqui saindo daqui porque a questão da tecnologia está sendo mais forte mais uma vez. Mas teve agora a pandemia, trouxe algumas pessoas, fez esse movimento contrário de algumas pessoas da cidade virem para cá, né? Até os trabalhos home office e tal, tem muita gente agora buscando espaços aqui, querendo morar em cidades como essa e que continua trabalhando para o meio urbano, assim. Música Olha aí, que legal. Tudo bem? Prazer. Prazer, Yugo Guerra, tudo bem? Prazer, Yugo. Tudo bem, prazer, Manu. Prazer. Tudo bem, Yugo Guerra, tudo bem? Prazer. Oi. E tu? Isso aí é belinha. E o senhor pode nos apresentar tudo? Vamos, vamos, vamos. Quem sabe, vamos conhecer a igreja primeiro. Nossa, que legal, hein? Que linda. Pode passar. É algo diferente, né? Ela é em octagonal, né? Oito lados. Aí a única explicação que nós temos é que o meu avô, quando chegou aqui, que montou a olaria, montou essa primeira parte aqui, que é em oito lados. O seu avô veio de onde? Ou é nascido aqui? Não, ele veio da Itália, de Udine, da província de Codroipo. Udine é mais ao norte. É, ao norte. É, veio na imigração, né? Aham. E em torno de mil oitocentos e oitenta que ele começou a olaria, né? Começou ali. Ele começou a fazer também. E no outro dia, ele levantou da cama. Nossa Senhora. E prometeu que ia fazer uma obra, né? Ele foi um soldado. Esse também é mais velho que a igreja. E aí, pelo que a gente tem assim, da época, é o primeiro casarão que ele fez. Isso aí, esse aí que a gente quer transformar nele, ele em um museu agora. E aí, tá aí, ó. Tijolo, barro e tá de pé, né? Não cai, né? É. O senhor tem ideia do ano de construção desse aqui? Esse aí eu não tenho, mas foi bem antes desse aqui. Porque esse aqui é antes da igreja ainda, né? Então, acho que foi logo que eles chegaram aqui, né? Talvez a primeira morada. Foi aqui, né? Isso aqui é a forma do tijolo. Isso aqui é a forma do tijolo. Olha que nossa! Isso, gente! Forma do tijolo aí, ó. Era tudo à mão, ó. Tudo da época ainda, ó. Olha aí, ó. As telhas, ó. Olha aí, ó. Tem várias aqui, assim. Isso aqui era pra fazer arco. Ah! Pra murar, poço. Os poços redondinhos, né? Isso aqui, ó. Fazia meia lua, fazia canal de água. Onde tu encontrar a telha com três dedos assim dessa aí, pode contar que saiu daqui. O que era daqui? Era a marca, então? A marca dele. E até pra ela não escorregar na... Era uma, tipo, uma trava pra... Era uma trava da tripa, né? Era o modelo que eles usavam, né? Bah, eu adorei esse lugar aqui. Acho que hoje esse aqui fecha pra mim a arquitetura, a capela, o estelhadão da olaria. E é sempre... É sempre difícil, um desafio, manter assim, né? Os costumes, as tradições dos antepassados. A gente vê toda a dedicação dele. E esse assunto a gente segue estudando aí no nosso próximo episódio, que é em Agudo. O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso?